Eu quero te dar Eu quero mais Eu quero mais Mas quero mais Mas quero mais Mas quero mais Mas quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Mas quero mais Mas quero mais Mas quero mais Mas quero mais Eu quero mais Mas quero mais Mas quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais